São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com menos paz É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo Eu moro em qualquer um Eu moro em certa forma Eu moro em uma grande outra Obrigado.